Olá, tudo bem? Você veio fazer a sua sobrancelha hoje, né? Olha, a sua sobrancelha já é bem bonita. Ela tem um formato muito bonito. Então, eu vou apenas tirar o excesso e completar as falhas, tá? Eu vou iniciar o processo fazendo a higienização da área da sobrancelha. E pra isso, eu vou utilizar esse produtinho aqui. E pra isso, eu vou fazer a sua sobrancelha. E pra isso, eu vou fazer a sua sobrancelha. Ele vira uma espuminha, olha. Vamos lá. A outra sobrancelha. Isso. Agora, eu vou hidratar a área da sobrancelha pra que eu comece a retirar os velhinhos extras, tá? É. E pra isso. E pra isso, eu vou fazer a sua sobrancelha. Vamos lá. Mais um pouquinho de produto. Prontinho. Agora, a sua pele já está preparada para que eu comece a tirar os pelinhos. E para isso, eu vou usar a pinça. Mas não vai doer porque eu já passei esse creminho que já ajudou a dar uma anestesiada na pele, tá? Pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que não vai doer. Então, vamos começar. Se preferir, você pode fechar os olhos, tá? Eu vou ajudar com o algodão a retirar os pelinhos que forem caindo, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Olha, ficou somente alguns pelinhos embaixo da sua sobrancelha. É a parte que é um pouquinho mais chatinha, mas eu vou tirar com cuidado. Do outro lado. Você quer que eu dê um formato para ela mais elevado no meio? Bem de leve? Tudo bem. Então, eu vou tirar um pouquinho mais do meio, tá? Para ela ficar com aquele formato mais elevado. Então, eu vou tirar o outro lado agora. Pronto. Ficou um formato muito bonito. Ficou perfeito. Eu vou passar um pouquinho mais de creme, porque a pele dá uma irritada. Então, o creme vai ajudar a solucionar isso, tá? Então, eu vou tirar o outro lado. A sua sobrancelha está com algumas falhinhas, mas se você quiser eu posso completar com sombra para você. Antes disso, eu vou pentear a sua sobrancelha com esse pincelzinho. Então, eu vou tirar a sua sobrancelha com essa sobrancelha com essa sobrancelha com essa sobrancelha com essa sobrancelha. Agora, com um pintinho para eu ver certinho onde estão as falhas. Agora, eu vou completar o outro lado. Eu vou completar com uma sombra que é bem da cor da sua sobrancelha. Eu vou pegar uma paleta de sombras. Ela é toda de sombras neutras e eu estou vendo aqui que tem algumas sombras que são bem da cor da sua sobrancelha. Eu achei uma mão que vai combinar bem e não vai ficar artificial, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do outro lado. Agora eu vou pegar um cotonete e com esse cotonete eu vou retirar o excesso. Agora eu vou pegar um cotonete. Ficou muito linda a sua sobrancelha. É bom quando a gente faz, né? Porque valoriza bem o olhar uma sobrancelha bem feita. Ficou muito linda. Quando você precisar retocar, você pode voltar, tudo bem? Então tá certo. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Até o próximo. Tchau.